E agora a gente está reativando esse esporte, que é muito interessante. É bem diferente, né? Então, tem muita gente que sempre tem vontade de saltar e nunca, talvez, teve a oportunidade. Então, o Aeroclube de Marília está trazendo de volta esse esporte aqui. Então, todo mundo que tiver interesse, é só entrar em contato com a gente lá no Aeroclube. Paulinho depois vai colocar os telefones aí para maiores informações, está passando aí na sua telinha. É legal falar também que o Aeroclube de Marília, gente, completou ontem, é isso? É ontem. Dia 17 de fevereiro, 72 anos. 72 anos de fundação. Olha, é tempo em Valdiré. É bastante tempo. Muitos estruturas, muitos pilotos formados. Nasceu quase que bom para a cidade, né? Sim, muitos pilotos formados, uma excelente escola, onde toda a estrutura, desde sala de aula, alojamento, toda a estrutura para se formar bons pilotos. O Aeroclube de Marília tem pilotos formados em praticamente todas as companhias do Brasil e fora do Brasil também, fora do país. E a gente também aproveitou para comemorar ontem, além dos 72 anos de fundação do Aeroclube, a reeleição da diretoria. Então, a diretoria que chegou há dois anos atrás, está reassumindo. E agora a gente vai, já estava decolando, agora a gente vai com tudo mesmo para cima. Agora que vai. É, a gente já tem formado muitos pilotos, né? Pilotos, não somente pilotos de avião, mas também planador, instrutor de avião, instrutor de avião, instrutor de avião, comissários, então todo mundo. E ambos, qualquer uma dessas profissões, elas são de ambos os sexos. Então, as pessoas, muitas mulheres perguntam para mim, você é piloto, o que você faz? O que você faz? Eu sou piloto de avião. Poxa, piloto de avião, nem sabia que mulher podia pilotar. Você vê? Olha, é tão estranho, né? Ainda para as pessoas, pode fazer tudo. Ou até pilotar um avião, né? Coisa mais normal. Hoje, no paraquedismo, as mulheres estão mandando muito bem no paraquedismo. Estão mesmo, Valdir? Nossa, tá... Eu acho que eu vou realizar esse meu sonho. A mulherada está demais no paraquedismo. Eu acho que a mulherada está mandando bem em tudo. Em tudo, né, cara? A gente está dominando, né? A gente está dominando, né? A gente está dominando. Eu também acho. Eu acho maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. É, Valdir? Tem que estar todo mundo junto mesmo, sabe? Tudo junto, misturado. Misturado. Logo eu me perguntou qual a faixa etária. A faixa etária do paraquedismo tem aí... É, do paraquedismo de 15... A partir dos 15 anos, tá? Tanto para sair do topo, como para fazer curso. Dos 15 aos 21, tem que ter autorização do responsável. Do responsável. Aí, assim, mas o 21, vamos lá, saltar. Tranquilo, maior de idade, não tem... Capor, responsável por si mesmo. E o curso de piloto, de comissário. O de piloto privado e de planador, você pode começar com até 17 anos de idade. Olha, começa cedo. Começa bem cedo. Era seu sonho, não era, Glauber? Era meu sonho. Olha, Carol, desculpa te interromper, mas ainda nesse assunto. Glauber sempre quis ser piloto de avião. A oportunidade tá ainda. Tá ainda, né? Então, quem sabe um dia, né? Eu acho que o Glauber é super novo. Quantos anos, Glauber? Eu tenho 18 anos. Olha lá, ó, já pode, né, Carol? Com certeza. Um bebê. Vamos lá conhecer, vamos fazer um voo panorâmico também. Isso, também pode. Quem quiser saltar nesse final de semana radical, também pode. Pode fazer voo panorâmico. Estamos lá à disposição de todas. E o horário, hein? O Aeroclube de Marília, ele funciona sete dias por semana. Olha. Não tem parada, né? Não tem parada, porque a gente vem, a gente, como eu disse pra você, a gente vem com uma estrutura, com uma direção bem legal, bem interessante. Então, como o pessoal trabalha durante a semana, no final de semana quer curtir. Então, o Aeroclube tá ali pra oferecer isso. Conhecer Marília por cima. Ai, que delícia. Saltar e conhecer os vales mesmo. E é bem interessante. Quem tiver interesse de fazer um curso ou um voo panorâmico, o Aeroclube tá com uma promoção de 40 reais por pessoa. Ai, legal. Então, o voo sai 120 reais. Aí você faz um turno em cima de Marília, ou então o voo de planador também. O pessoal fica com receio. Poxa, mas o planador não tem motor. E aí? E aí? É convidada a fazer um voo lá com a gente também. Não tem erro, gente. Esses caras são profissionais. A Carol tem mulheres envolvidas. Então, é uma equipe muito grande, né? Isso. Além de instrutora do Aeroclube, eu sou gestora de segurança operacional. Olha. Então, eu cuido dessa área mesmo de segurança. Então, tudo que é relacionado com a aviação, paraquedismo, tudo que envolve a aviação em geral, ela cuida muito da segurança. O que é importantíssimo, né, Carol? Então, você tendo segurança, risco existe em toda profissão. Como eu tava falando com o Glauber, que ele perguntou, tem risco? Tem, como eu tô descendo de um degrau, eu posso tropeçar, cair, bater a cabeça. Qualquer coisa, né? É bem trágico, você pode viajar, né? Mas tem. Tem. Na aviação tem, no paraquedismo tem, como qualquer uma tem. Mas a gente trabalha com um índice de segurança bem elevado, pra realmente não ter esse... É o que acontece é o seguinte, dentro tanto do paraquedismo quanto da aviação, ninguém sai por aí embarcando num avião sem saber o que tá fazendo. O paraquedismo é uma coisa, ninguém vai colocar um paraquedas nas costas sem realmente ter certeza do que tá fazendo. E todas as pessoas envolvidas dentro do paraquedismo são pessoas credenciadas. Por exemplo, na aviação, pela ANAC, pelos órgãos. E o paraquedismo, por exemplo, pela confederação. Todos os instrutores são confederados. Não existe instrutores que não são confederados e são pessoas habilitadas em fazer isso aí, em ensinar as pessoas a praticar com segurança. Bacana. Então, não se preocupe, não tenha medo, não tenha receio. Olha, essas imagens, Valdir e a Carol prepararam aí pra vocês, pra vocês poderem entrar no clima e já ter essa noção do que é um salto de paraquedas. Eu acho que tem muita gente que tá assistindo o programa nesse momento, até tem vontade, mas o medo, né, aquele receio quando tá lá no alto, vê aquela altura, às vezes não tem coragem. E, então, qual seria a dica aí pra essas pessoas que se encontram nessa situação? Querem, mas têm medo. Eu fiz três saltos de paraquedas, eu sou piloto, mas eu fiz três saltos pra provar, né, como que é a sensação. Que desde os 15 anos de idade eu tenho essa vontade. E um dia eu peguei, o Valdir me deu a oportunidade de saltar com ele, saltei na hora que você tá dentro do avião, que você tá com paraquedas, é uma sensação que não tem igual. É só você entrando no avião mesmo e saindo dele. Pra sentir, né? Pra sentir. Acho que a adrenalina é muito gostosa, né? Você não vai sentir em outro esporte. É uma coisa tão normal que você faz o curso, que muitas das pessoas não conhecem o esporte. Então, o que que acontece? Aí vai, pensa que é muito difícil. Mas se você acaba fazendo o curso, conhecendo o equipamento que você vai utilizar, você vai ver as pessoas saltando. Você vai ver que é tão simples saltar de paraquedas como andar de bicicleta. É verdade. É tão simples, uma que uma, você só tem que equilibrar o seu corpo, só em queda livre e acabou. Entendeu? É tranquilo. Aí eu salto com isso aí, ó, sabe? Olha, e aí a pessoa pode optar em saltar com outra pessoa, com duplo ou sozinho? Exatamente, você pode saltar só ou fazer um salto junto com o instrutor. E qual que é a altura, gente? É, veja bem, o salto duplo ele é a partir de 2.400 pés. Tá. Aliás, de 8.000 pés, são 2.400 metros. Ou você paga um pouco mais e sai a 10.000 pés, que são 3 quilômetros. Mais alto. Mas a diferença vai dar em torno de 15 segundos a mais de queda livre só. Ah, sim. Não é muito diferente. Então, mas é, é tranquilo. Só 15 segundos é muita coisa. Lá no alto, né? 15 segundos despencando é muita coisa. É muito tempo. Mas é uma sensação, meu... Maravilhosa. É uma adrenalina muito gostosa. Eu acho, a gente vai extravasar um pouquinho. Na hora que você sai do avião, a adrenalina é milhão. Então, na hora que você pôs, você quer subir de novo. É fato. Ai, que delícia. Eu sempre falo. Só que eu sou piloto, então eu prefiro ficar no dedo agora. O paraquedismo é um vício. Você quer salta, você salta, você salta, você salta. Quanto mais salta, você quer saltar. Ah, maravilha. Tem pessoas que saltam na escola com a gente, que a gente vai pra Boituva, que lá é Boituva. Boituva é o centro do... É, lá é o centro nacional do paraquedismo, né? É, do paraquedismo. Então, lá a gente vai, o avião sobe rápido e o avião leva 15 paraquedistas cada vez. Aham. Então, chega lá, tem pessoa da equipe que vai pra lá, faz 10 saltos no final de semana. Minha, nossa. Não cansa. Não cansa, não cansa. É, o Valdir é um desses, né? Paraquedistas apaixonados pela profissão. É, o paraquedismo... Quanto salto só, Valdir? É, o paraquedismo hoje com 10.398 saltos. Nossa. Entendeu? E falta aí mais dois saltos. É, Valdir. Mas é, esporte, graças a Deus, é muito bacana, é muito lindo. Esporte radical, né? Esse é o filho do Valdir. Uma aventura. Esse é meu filho. Olha, também. É, o filho salta também. Também gosta. Beleza. É, o Valdir. Também. Parte da família, né? É, tá certo. Meu filho hoje é dobrador, é uma pessoa reconhecida pela confederação, agora tá fazendo o curso pra poder fazer salto duplo também, entendeu? É, isso aqui é em Marília, né, Valdir? Não, isso foi Tupã. Ah, Tupã. Que partilho. Essas imagens foi Tupã. E será que o tempo vai tá bom, hein? Dias três e quatro? Ah, vai, vai sim. Vai tá legal. Vai tá tranquilo, vai tá sossegado, vai dar pra fazer um grande salto. É, isso aí. Entendeu? Bom, só aproveitando, só que refazendo o convite, quem tiver interesse de voar no Aeroclube, de conhecer o Aeroclube, o Aeroclube tá de portas abertas sempre. Tá, legal. De segunda a segunda-feira, tá disponível, tá, estamos de portas abertas mesmo pra todos. Bacana. É isso aí, você tem curiosidade, né? Não só as pessoas que querem voar, mas aquelas pessoas que querem conhecer, saber e ver como é que é. Vai lá. Tem, tem bastante gente que ficaria assistindo, né? Isso, entendeu? Pode ir lá pra se prestigiar, entendeu? Os voos. No dia, as pessoas vão poder entrar pelo portão do Aeroclube, tá? Tá. É, não, a gente não abre a outra parte do Aeroclube, como às vezes em grandes eventos você faz, é feito aberto a parte do Aeroclube. Que é do ladinho. É, é do ladinho ali, as pessoas vão ficar... Eu comecei a frequentar o Aeroclube com sete anos de idade e hoje eu fiz um voo panorâmico com sete anos de idade no avião que hoje eu dou instrução nele. Nossa, olha a vida como é, né? É muito mágico, né? É muito legal. É o querer, né? É o ter vontade e disposição, você vê? E todo mundo que tiver a oportunidade de ser o que quiser ser e tiver vontade e for pra cima... Vai conseguir, né, Carol? Com certeza, com certeza, qualquer profissão. E a realização dos sonhos. Quanta gente que não tem essa vontade. Isso, o Aeroclube me deu toda a oportunidade. Onde eu tô hoje, o Braucilio, que é o presidente do Aeroclube, ele é o meu mestre. Ele me ensinou tudo o que eu sei hoje, eu devo tudo, a minha profissão é dele e é o meu pai, minha mãe, né? Minha família. Que incentivaram. Incentivaram, sim. Bacana. Bom, parabéns então pra vocês, olha. A gente que agradece a oportunidade. Os craques aqui comigo do Aeroclube de Marília, Carol, Ana Carolina e Valdir. Dias 3 e 4, já anota aí na sua agenda. A gente trouxe eles com um pouquinho de antecedência pra dar tempo de você se programar também, pra não marcar nenhum compromisso, nem no sábado, nem no domingo, e comparecer aí no fim de semana radical no Aeroclube. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a todos os que quiserem acessar o nosso site, é o www.cavaleirosdovento.com.br Ou então do Aeroclube de Marília, www.aeroclubedemarília.com.br Ah lá, acessem o site. E o e-mail de contato a aeroclubedemarília, arroba iaru.com.br Tá, maravilha. Com a informação. Isso, entre em contato, né? Com certeza. Os telefones já foram amassados, é isso aí. Ok, a gente agradece. Obrigada. Nós agradecemos, né, Glauco? Nós estamos na ação, nós estamos com a gente, saltando com a gente. Você e sua equipe. Maravilha. E obrigado pela oportunidade. Aí depois você vai mostrar aqui que você saltou. Nós vamos filmar tudo. Olha. Obrigada a oportunidade que vocês deram pra gente. Imagina. E contem comigo, se precisar de alguma divulgação, algum evento, também estamos em portas a ver. Obrigada. Imagina. Bom, pessoal, é isso aí, primeiro bloco do programa, só tá começando, sabadão de carnaval, né, Glauco? É, é isso aí, Maíra. E como que estão os recadinhos? O pessoal pode mandar recados, participar do programa no marilhamulher, arroba tvmarilha.com.br E você vai mandando pra cá, vou até aproveitar pra ficar de terra, né? Ah, eu acho. Então você manda o recado pra cá, marilhamulher, arroba tvmarilha.com.br. Daqui a pouco eu vou pra lá, que aí eu vou dizer os recados pra vocês que estão me vendo. Isso, e tem a nossa página, gente, aproveite também no Facebook, é o programa Marilha Mulher. E tem o seu Facebook, tem o meu também, tem o telefone também que você pode estar participando, é o 3454-4000, a Vanessa vai estar lá te atendendo. E é isso aí, né, Maíra? Daqui a pouquinho a gente volta com muitas atrações especiais pra vocês. Não saiam daí. Até já. Até já. Tchau. 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 Tchau.